Segundo a NR4, é considerada como uma competência dos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. SESMT, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento dos dispostos nas NR a Cento Grave e S aplicáveis às atividades executadas pela empresa e, ou, seus estabelecimentos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 4. 3,1 compete aos SESMT e, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela organização.